Mas quem te viu e quem te vê É lá no baile funk faz os cara enlouquecer Não sei o que aconteceu, de um dia pra noite tu cresceu O jeitinho atraente ficou diferente, confesso tu me enlouqueceu Olha só como o mundo dá volta, na antiga nem te dava bola Agora quero WhatsApp, quero Facebook, ainda te incomodar na frente da escola O que será que tu tá fazendo? Ficando comentada pelos vagabundo É melhor tu rever seus conceitos, tua ficha tá suja no meio do mundo Mas quem te viu e quem te vê É lá no baile funk faz os cara enlouquecer Mas quem te viu e quem te vê É lá no baile funk faz os cara enlouquecer Mas quem te viu, e quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te viu, e quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Olha só como o mundo dá volta, na antiga nem te dava bola Agora quero Whats, quero Facebook, ainda te incomodar na frente da escola O que será que tu tá fazendo? Ficando comentada pelos vagabundo É melhor tu rever os conceitos, tua ficha tá suja no meio do mundo Mas quem te viu, e quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te viu, e quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te viu, e quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te viu, e quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Mas quem te vê, é lá no baile funk, faz os caras enlouquecer Obrigado.